Processo seletivo. Você se inscreveu num processo seletivo, foi selecionado e agora? Quais são as etapas? O que eu preciso estudar? Para onde que eu vou? Me socorre! Meu Deus! E agora? Fica tranquila, fica tranquila. Curta o vídeo antes, confira o próximo, então curta o vídeo antes, vai ser bom, viu? Compartilha, deixa só os comentários para depois do vídeo, veja até o final. Se não é inscrito, confia, o canal é bom, você vai gostar. Se inscreva, pode compartilhar sem medo, as pessoas vão gostar dos conteúdos que tem aqui. Bora lá então? Galera, é o seguinte, processo seletivo. O que você tem que entender de processo seletivo? O primeiro passo é, não existe padrão, não existe regra. Você vai fazer um processo seletivo para contratar uma babá para a sua casa. Você vai fazer um processo seletivo para contratar um pedreiro. Você faz processo seletivo para contratar um pedreiro? Faz. Você procura um cara bom, só não é bonito, né? Bom e barato, né? Os dois vezes você procura para um pedreiro. Ah, quer arrumar um pintor? Você quer um cara que tenha disponibilidade, que seja rápido e que seja barato. Você faz uma seleção, então todos nós fazemos seleções. E por que o hospital não faria uma seleção do jeito que ele quer para selecionar quem ele quer? Então é isso que você tem que entender. Então não existe regra. Agora você tem que entender que qualquer processo de seleção, você vai ser selecionado e você tem que estar pronto. Então quando você pega contato de pintor e você quer fazer uma parede de cimentado, de cimento ali, você não pergunta se o pintor sabe. Quando o cara está lá, você fala, ah, essa parede aqui eu queria branca, o teto branco, essa parede eu queria isso aqui, mas essa parede aqui eu queria ela especial, eu queria essa parede aqui de cimento. Aí o cara fala assim, ah, não, mas cimento eu não sei fazer. Você contrataria o cara? Entendeu? Ah, você contratou um pedreiro. Você não pergunta se o pedreiro sabe fazer tudo, porque na sua cabeça, se é pedreiro, o cara sabe fazer tudo que você precisa dessa parte de, né? Ou de construir, ou de reformar, ou algo do tipo. Você não fala, ah, eu queria colocar aqui, ó, uma porta que corresse dentro da parede. Aí o pedreiro fala assim, cara, eu não sei fazer esse tipo de parede aqui, a porta corre aqui dentro. Você contrataria o pedreiro? Então, para o processo seletivo, o que eles querem? Eles querem um profissional que é você. Se você foi selecionado, você tem a possibilidade de ser contratado. Só que eles querem saber agora se você realmente é tudo que você colocou no seu currículo. Se você realmente entrega aquilo que está no seu currículo. Então, por isso que existem algumas etapas que são exigidas. Uma etapa de prova escrita é para quê? Para avaliar o seu conhecimento de enfermagem. Se você fala para mim que está sendo difícil passar nas provas de processo seletivo do hospital, o problema é seu. Você tem que estudar conteúdo. Você está fraco. Era para você tirar 100% de uma prova de um hospital privado. Uma prova fácil daquela que tem conteúdo simples e básico. Se você não está conseguindo passar, o problema é seu. Você tem que estudar. É igual o pintor que não sabe fazer uma parede com cimento queimado. É o cara que vai perder clientes. Por quê? Porque ele não está preparado para fazer todo tipo de serviço de pintura. Entende o ponto? Então, se você é o profissional que está dentro de um processo seletivo, o que você tem que entender? Você tem que estar pronto para fazer o arroz com feijão bem feito. Arroz com feijão tem que ser bem feito. Então, se você é técnico de enfermagem, se você é enfermeiro, o que você precisa ter conhecimento de coisa básica da sua atribuição para uma prova teórica? Agora, seguindo as etapas do processo, eles querem saber se você não é uma pessoa louca, um doido. Então, eles querem avaliar a sua parte comportamental para ver se você realmente é uma pessoa que a gente pode contratar você. Então, por isso que tem umas perguntas nada a ver. Você mora com quem? Você mora sozinho? Você tem filhos? Então, aquelas perguntas, você respondendo essas perguntas, eles querem saber um pouco sobre o seu comportamento, como que é você, como é que é a relação sua com família. Então, é uma etapa que para o hospital é importante. Alguns pulam essa etapa, alguns colocam mais etapas comportamentais, colocam lá psicotécnico para você fazer alguma avaliação. Tudo isso, tudo isso depende de cada local. Cada local é diferente. Então, você tem que entender isso. E a entrevista? Cara, a entrevista é o checkmate. Imagina você com o pintor, chegou na reta final e qual que é o preço? Ah, vou cobrar tanto aqui e tal. Cara, se o pintor for fraco e cobrar muito caro, ah não, cara, beleza, eu vou analisar e depois eu entro em contato com você. Se o pintor cobra barato, o cara não vai ganhar dinheiro. Então, ele tem que saber cobrar. Ele tem que saber se vender. E a entrevista é sobre isso. Você tem que saber se vender. Só que o hospital já intitulou um valor de salário. Cara, se você aceitou participar do processo eletivo com aquele salário, legal, cara. Então, agora você tem que falar assim, seguinte, já que eu aceito trabalhar por esse salário aqui, então agora eu preciso me vender. Eu preciso mostrar que eu sou bom para eu ser contratado aqui. Que eu consigo entregar o resultado que eles esperam de mim aqui. Então, você tem que ir para um processo eletivo? Tranquilo, não tem que ir tenso. Eles querem conhecer você. Eles nunca te viram. Viram seu currículo no LinkedIn, ou no Gupi, Gupi, sei lá, numa plataforma digital, ou porque você enviou em PDF por e-mail. O currículo chegou. O currículo chegou. Agora eles querem saber se realmente você é essa Coca-Cola toda que você colocou no currículo. Vai, se o cara colocou isso aqui tudo, eu estou interessado nele, vou chamar ele. Então, eles querem saber se realmente você é aquilo ali tudo. Então, é a hora de você demonstrar. Aí, na entrevista você quer gaguejar, você fica tremendo, você te dá um branco, você está muito tenso. Calma, vai com calma, vai tranquilo. Você tem que ir tranquilo para o processo eletivo. Porque senão você vai perder a vaga. Por tensão, por nervosismo. Te deu um branco, você gaguejou, você esqueceu um monte de coisa que você queria falar e na hora não veio nada. Por quê? Porque você manipulou você. Você colocou aquilo como algo extremamente importante, muitíssimo importante, ao ponto de você ficar super tenso. E na hora você responder qualquer coisa. Então, você tem que ir tranquilo, se concentra. Eu preparo vários alunos aqui dentro dos programas. Programa TAM, programa EFC. Então, eu preparo os alunos para que eles estejam prontos para este momento. fazer um vídeo de dois minutos. O que eu falo nesse vídeo. Então, a gente prepara os nossos alunos aqui. Porque não adianta você ter conhecimento absurdo de enfermagem. Saber muita coisa de enfermagem, que realmente isso é muito importante. Mas isso não é tudo. Se você não conseguir se vender, se você não conseguir fazer a entrega do valor que você tem como profissional, quem é que vai te comprar? Se você não tem valor, quem vai pôr o valor em você? Ninguém. Então, as pessoas querem comprar alguém no sentido figurado, né? Para trabalhar ali. Então, eu quero comprar o valor que você tem. A entrega que você vai fazer como um técnico ou como enfermeiro. Então, eu quero comprar isso. Porque é isso que eu estou precisando aqui. Eu preciso de um enfermeiro aqui. Eu preciso de um técnico aqui. Então, eu quero comprar isso. Então, você tem que vender isso na entrevista. Então, pense nisso. Não tem que decorar nada. Você só tem que entender quem é você como profissional e como você vai se vender.